E aí pessoal, tudo bem? Boa noite. Marcos falando aqui, proprietário da loja Magir Fast Shopping. Eu hoje vim apresentar pra vocês um ótimo produto aqui, tá? Antes de eu mostrar aqui o produto que eu tenho aqui na mesa aqui, queria pedir pra vocês que vocês dessem um like no vídeo, que vocês compartilhassem com amigos, com familiares, grupo de família, pra esse vídeo poder chegar bem longe, tá? E muitas pessoas poder tá vendo e de repente tá comprando comigo, tudo bem? Deixa eu ligar a lanterna aqui, pra ficar mais claro. Então pessoal, queria mostrar pra vocês aqui essas cuecas. Cueca Calvin Klein, tá? Produto novo que chegou, pra gente tá vendendo. Aí eu quero mostrar um pouquinho delas, a qualidade, tá? As estampas, a gente tem estampas assim coloridas, tá? E tem lisa também, do tamanho M, G e GG, tá? Essa daqui, essa daqui é a GG, estampada, ó, estica bem. A qualidade, ó. Microfibra, tá? Costura delas, tudo reforçada. Vem com o forrinho aqui na frente, ó. Entendeu? É cueca de ótima qualidade, pra tá usando aí no dia a dia. Aí eu vou ter dela aqui, ó, GG também, ó. A cor lisa, né, que é a cor azul. Essa também é GG. Tá vendo? Estica bem, a forradinha também. Todas forradas aqui, ó, na frente. Tá? Então, veste bem bonito. Eu vou ter aqui também no tamanho G. Com essa outra estampa. Tem várias estampas, várias cores. Ó. Isso aqui já é G. Da cor cinza, com preto, amarela. Tem essa aqui, ó. Essa aqui é G. Da cor vermelha. Eu particularmente gosto muito do vermelho. Ótima as peças, ó. Microfibra. Estica bem. Ó a costura. Tudo bem feitinha. É cueca de ótima qualidade. Se o produto não fosse bom, eu não ia vender. Entendeu? Mas como o produto é bom, eu peguei pra vender. Então, assim, eu montei um kit, comprando 10 cueca, leva 10 par de meia, tá? Aí pode comprar comigo pelo Mercado Livre, ou se quiser comprar pelo correio. Aí só me passar o CEP, que eu vejo quanto que custa o frete pelo correio pra vocês, tá? De repente é viável comprar pelo Mercado Livre, que o frete sai mais barato. Pelo Mercado Livre tem um contrato muito grande com o Mercado Livre, entendeu? O correio. E aí a gente faz negócio. Ou por lá, ou por fora do Mercado Livre, a gente faz negócio. As meias são essas aqui, cano longo. Tenho elas na cor branca, cinza e preta. Mas aí como o pacote é fechado, ela vai sortida entre branca, preta e cinza, tá? Não tem como escolher as cores. Ó. Meia de algodão, também tem uma elasticidade. Meias também muito boas. Eu tenho meias sapatilha, tá? Também vai sortida entre cinza, preto e branco. Azul. Azul marinho, cinza. Tá? Ou branco. Mas só me falar, eu prefiro a meia sapatilha. Eu mando a meia sapatilha. Eu preferi a cano longo, eu mando a cano longo, tá? E tem essas aqui que não é nem sapatilha e nem as meias cano longo, tá? Que a sapatilha, você usa ela como tênis, não mostra a meia. Essa daqui, ela já é um pouquinho maior que a sapatilha, ó. Já mostra um pedacinho da meia, tá? Ela só vai ter na cor branca. Tudo meia boa também, ó. Aí tem bastante mercadoria, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Chegou bastante mercadoria, tá? Então, tem bastante mercadoria pra trabalhar, pra fornecer pra vocês. Meias. Bastante meias. Aí eu vou deixar o link do, link do Mercado Livre, tá? Pra vocês, aqui embaixo. Vou deixar o meu WhatsApp, pra vocês poderem entrar em contato. E ver a melhor forma de você estar comprando, tá? E aí era isso. Eu queria mostrar o vídeo pra vocês que mercadoria top, tá? Beleza, pessoal? Então, se inscreva no canal. Dá um like. Compartilha com amigos. Grupo. Ou parentes. Grupo de família, tá? Ajudar o canal a crescer. Porque é esse canal que eu vou estar sempre usando. Pra estar postando as mercadorias que estão chegando na loja. Tá bom? Então, um abraço. Fiquem com Deus. Obrigado.